Música 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 Estou Sentado no fraco em resservo Sigo aguardando o fio É todo É todo É todo Também eu partindo Não sei Nadie me espera Outro É uma vida É um coração Um planeta Donde é a ilusão E sei Que te encontraré En esas dudas E já não teremos que falar E falar Que te encontrará Que te encontrará O que te encontrará E se encontrará Um planeta Um planeta Um planeta Um planeta Como dizem Na guerra Que é o meu coração Na guerra E o meu coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E movendo uma bonita, hey! Vamos ao redor, vamos ao redor, vamos ao redor Estou tão enamorado, que é uma dança Quando passem em um Sobre-doss-lis, desamor!